A vontade que eu tenho é de fuder contigo o tempo inteiro Fazer gostosinho daquele jeito, pra você não me esquecer A vontade que me dá é de transar hoje, amanhã de novo E você faz bem gostosinho em cima de mim Médico, 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 médico fosse com talento Nunca estou ofegante, você percebendo Bote, maltrata, essa puta safada Quero jatadas de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você só com dor, minha chota Bota aqui, bota, bota, bota Quando eu gozar você goza Bota aqui, bota, bota, bota A vontade que eu tenho é de fuder contigo o tempo inteiro Fazer gostosinho daquele jeito, pra você não me esquecer Quando eu gozar você goza A vontade que me dá de trazer hoje e amanhã de novo E você faz bem gostosinho em cima de mim MÊGICO Estou ofegante você percebendo Quando eu gozar você goza MÊGICO A vontade que eu tenho É de fuder contigo o tempo inteiro Fazer gostosinho daquele jeito Pra você não me esquecer A vontade que me dá É trazer hoje e amanhã de novo E você faz bem gostosinho em cima de mim Mexe com força e com talento Estou ofegante você percebendo Doeta, doeta, doeta Quando eu gozar você goza Doeta, doeta, doeta Quando eu gozar você goza Doeta, 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 doeta... A CIDADE NO BRASIL